Como fazer a legenda, o texto perfeito para o seu post nas redes sociais? Eu vou ensinar pra você hoje três passos simples pra você ter a melhor legenda, o melhor texto nas suas redes sociais, nos seus posts pro seu eleitor ficar encantado e gostar ainda mais de você e querer acompanhar ainda mais os seus posts. Então é tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e comente esse post pra dizer o que você aprendeu, se você tem dificuldades em fazer legenda pros seus conteúdos, pros seus posts nas redes sociais e se agora você vai seguir essas dicas que eu vou dar daí pra frente. Primeiro, você precisa entender que as legendas, ou seja, os textos nas redes sociais, eles são muito importantes para o sucesso do seu conteúdo. Tem gente que posta vídeo, posta foto e não coloca legenda. É um grande erro, até porque as redes sociais, como 100% das programações tecnológicas, elas são feitas por textos. Então, por mais que a foto seja boa, o card seja incrível, e isso é muito importante, o vídeo seja bom, se você não colocar textos, o seu conteúdo ele não é otimizado, ele não é rastreável, ele não é computável, ele não entra na programação. Então, ter texto, ter legenda escrita ali no bloco de postagem é essencial pro seu conteúdo encaixar no algoritmo, entrar pro Facebook ou pro Instagram de verdade. Mas não é simplesmente colocar qualquer texto. Tem uma regra de três passos que serve pra qualquer conteúdo que eu vou mostrar pra você agora, pra você aprender. Primeiro passo, uma boa primeira linha de legenda, os 70 primeiros caracteres, um bom início. Tem gente que começa a legenda de post falando, bom dia, ou escreve uma bíblia sagrada de várias linhas logo na primeira linha de legenda. Não, repito, 70 caracteres, frases curtas, diretas, impactantes, verticais, que gerem ou curiosidade ou surpresa em quem vai consumir o seu conteúdo. Então não adianta você começar, bom dia, estive blá 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 blá. Não interessa, a pessoa não vai apertar o ler mais. Por que eu falo dos 70 primeiros caracteres? Porque depois disso fica tudo escondido lá no ler mais. E se a pessoa não se interessa por aquela primeira linha, pelas primeiras linhas, pelos 70 primeiros caracteres de legenda, ela não vai apertar o ler mais. Se ela não apertar o ler mais, o seu conteúdo não vai ter tempo de tela. Se ele não vai ter tempo de tela, as redes sociais não gostam dele. Então não vão entregar o seu conteúdo. Então você precisa valorizar demais pra deixar a pessoa curioso, pra gerar interesse nas pessoas logo nesses 70 primeiros caracteres, com espaços, nessa primeira frase curta, nessa primeira linha de legenda, as pessoas. E aí eu vou citar um exemplo. Imagina o seguinte, você vai falar sobre um buraco na rua da sua cidade, né? Tem um buraco lá na rua da sua cidade e tal. Você vai falar sobre ele. Você não vai começar assim, Bom dia, estive hoje na avenida... Vamos ver aqui. Na avenida Pirapora, vendo um buraco absurdo que tem lá e tal, e que prejudica todos os moradores, blá blá blá, por isso. Não é isso. Você tem que dar curiosidade nas pessoas, você tem que atrair o interesse delas, você tem que ser vertical, você tem que ser direto. Então eu vou dar uma sugestão aqui pra você começar o seu posto de buraco, mas podia ser do mato na praça, lixo no meio da rua, posto de saúde lotado. Poderia ser com qualquer coisa. Uma boa frase direta curta. Então, olha isso aqui. É um absurdo, mas vou cobrar até que arrumem. Tem um adjetivo forte, que é um absurdo, e tem um vou cobrar até que arrumem. Vou cobrar o quê? Tá na foto, mas assim, o que que tá acontecendo? Por que que é tão absurdo? Por que que ele vai cobrar? Como ele vai cobrar? Você gera algum tipo de interesse nas pessoas logo na primeira linha de legenda. Isso é essencial. Segundo ponto. Uma boa história. Uma história que mostre que você conhece o fato, conhece o problema, tem exemplos reais na prática do quanto aquele fato e aquele problema impacta a vida das pessoas, e você vai cobrar e vai atrás da solução. Mas uma solução real. Você vai não fazer uma promessa, eu prometo que vou. Você foi atrás, você buscou, você está agindo pra resolver aquele problema ou pra ajudar naquela questão que é relevante pras pessoas. Então lembre-se, mostrar que o fato é, que você conhece o fato, que você, que esse fato é relevante pra vida das pessoas, com uma história única, com um personagem que represente todos os outros, e que você tem a solução pra ele. Então vamos continuar aí no exemplo do tal buraco no asfalto que a gente citou lá no primeiro, mas, repito, poderia ser com qualquer outra coisa. E aí você coloca assim, a Avenida Pirapora virou um queijo suíço. É só buraco de fora a fora. A Dona Maria, moradora do bairro, contou que já perdeu dois pneus furados em um mês no mesmo lugar. cobrei a prefeitura, protocolei a reclamação e vou ficar em cima até consertarem. Então eu vou dividir isso claramente aqui pra vocês. A Avenida Pirapora virou um queijo suíço, é um buraco de fora a fora. Eu conheço o problema. Eu sei qual é o fato, eu tenho domínio sobre esse fato. Agora, o fato é relevante pras pessoas, o fato muda a vida das pessoas. Uma boa história que comprove isso de uma pessoa que representa todas as outras. A Dona Maria, moradora do bairro, contou que já perdeu dois pneus furados em um mês no mesmo lugar. Então assim, o problema é importante, eu conheço. E a Dona Maria exemplifica o quanto ele é importante e o quanto precisa ser resolvido. Qual a solução que eu vou dar, uma solução real? Eu vou prometer asfaltar a rua inteira? Eu prometo. Olha, ou eu sou bem bonzinho. Não, olha, eu acho que seria interessante dar uma... Não, não. Eu agi, de verdade. Eu cobrei a prefeitura. Eu protocolei a reclamação e vou ficar em cima até consertarem. Mas eu poderia dar outra solução. Eu cobrei e pedi uma emenda para o deputado X. O deputado X conseguiu uma emenda para recapiar a rua. Ou o prefeito... Eu fui atrás do prefeito e o prefeito se comprometeu a consertar o buraco amanhã. Olha, conversei com o chefe de obras e amanhã vai estar a equipe lá fazendo vistoria. Uma solução real e que você esteja agindo realmente em relação ao fato. O gran finale, que também você pode carregar para o começo. Não tem uma regra óbvia para isso. Uma regra clara, uma hierarquização clara da legenda. Tem que ter esses três componentes. Mas esse terceiro componente você pode colocar até no próprio início do texto. Mas eu estou deixando aqui no nosso exemplo, na nossa regrinha aqui, na nossa fórmula que a gente criou para a legenda perfeita. Para o final, que é a call to action. Uma chamada para a ação. Uma frase direta ou frases diretas, perguntas. Que façam a pessoa do outro lado do celular, o público, a executarem uma ação que eu quero. E o que eu quero? Que elas interajam com o meu conteúdo. Que elas tenham envolvimento com o meu conteúdo, com o meu post. E como é que eu faço isso? Fazendo ela se sentir importante. Fazendo a opinião dela. Ser importante. Fazendo a participação dela. Ser importante nessa transformação. E principalmente que ela sinta que haja um benefício dela cumprir aquela ação. Ou seja, que a pessoa olha e fala assim. Ah, se eu fizer isso, eu posso ganhar aquilo. Se eu fizer isso, eu tenho isso, isso, isso como vantagem. E como eu fiz isso? No final do texto. E na sua rua? Tem buracos? Conta para mim e eu vou cobrar também. Ou seja, a pessoa vai olhar e vai falar. Não, na minha rua tem buraco. Tem buraco também, igual esse aí. Ele quer que eu conto para ele. Então essa é a ação. Ele quer que conta aqui onde tem buraco e se tem buraco na minha rua. E o que eu ganho com isso? Ah, ele vai cobrar também. Então se ele vai resolver lá no outro bairro, ele vai resolver no meu. Então eu vou colocar aqui também. Vou participar aqui também. Vou colocar porque eu quero ter o meu problema resolvido. Então você entendeu essa última parte da chamada para a ação e o quanto ela é importante? Principalmente porque as pessoas vão interagir, vão se envolver com o seu conteúdo. E as redes sociais privilegiam conteúdos com mais envolvimentos, com mais interações. Quanto mais interações, mais organicamente um conteúdo é entregue ou alcança a outras pessoas. Então você promover interação é essencial. Então, só para você entender a lógica dessa fórmula. No primeiro passo, você gerar atenção, você gerar interesse, gerar curiosidade, gerar surpresa. Porque isso vai dar tempo de tela. Porque a pessoa vai ter que apertar no ler mais para ler o resto. E isso vai dar tempo de tela para o seu conteúdo. Tempo de tela as redes sociais gostam. E se as redes sociais gostam, elas vão entregar ainda mais o seu post. O segundo passo, uma boa história, conhecimento de causa, relevância do fato e a solução. O agir, o estar envolvido, estar engajado com aquela causa, trazer alguma motivação para aquilo. Para você fazer aquilo. Isso é muito importante porque vai gerar proximidade com as pessoas. A pessoa vai saber que você conhece as dores dela, que você conhece ou que você tem um exemplo de outras pessoas que ela também pode se identificar, que vivem as dores dela e que você age para curar as dores dela. E o último e mais importante, gerar interação. A partir do momento que você usa uma call to action, que você traz uma ação que gera envolvimento, seu conteúdo vai ter mais envolvimento e ele vai ser entregue mais organicamente. E você, além disso, vai trocar mais com as pessoas. Vai ter até oportunidade de ter mais conteúdos porque mais pessoas vão trazer mais fatos que para elas são relevantes. E se é fato relevante para as pessoas, merece virar conteúdo. E é isso. Eu espero que você tenha aprendido esses três passos essenciais para criar uma boa legenda para suas redes sociais. Porque se você não tiver um bom texto, seu post não vai vingar e suas redes não vão crescer. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Deixe o seu like, ative o sininho e comente esse post. Diga o que você quiser. E volte sempre. Teremos mais aulas sobre marketing político, especialmente marketing político nas redes sociais. Muito obrigado e tchau!